Muito boa noite! Cá estou eu me arrumando para ir para o show de Padre Fábio de última hora. Conheço o Padre Fábio há muito tempo, desde 2009, 2010, por aí, e eu nunca fui no show dele, vai ser a primeira vez. Vou mostrar tudinho para vocês. Eu tenho um amigo que é empresário do ramo de eventos. Aí, eu conversei com ele há quase agora, perguntando se não tinha nenhuma chance de eu entrar no camarim e tirar uma foto com o Padre Fábio. Ele não me prometeu nada, mas deixou a entrinha aberta. Quem sabe eu não tenha essa sorte. Que calor, meu Deus! Bora lá! Fui para a Janipabu e não tomei banho de mar. E o que aconteceu? Começou a chover e a ventar. Meu cabelo ficou cheio de nó e tive que lavar novamente. Lavei sexto, lavei ontem, véspera de Natal, e lavei hoje, dia 25, Natal. Então, meu cabelo, né? Não é que esteja uma palha, mas quando se lava várias vezes, na mesma semana, não é bom. Eu não gosto. Enfim, minha raiz está grande, né? Ah, meu Deus! Acho muito feio. Parece até que eu sou desleixada com o cabelo. Mas tudo bem. É o que temos, né? Vamos fazer uma maquiagem bem básica para não ir de cara lavada. Como eu quero uma maquiagem que dure, né? Vou usar meu primer da Benefit. Só me lembro de finacris. Um cheiro finacris. Sei que você vai ver esse vídeo. Gosto muito, muito, muito de você. Que papai do céu te proteja e te dê muita saúde, pois você merece. É uma fininha e tanto. E vou lá, como está quase na hora do show, são 19 horas e 3 minutos. Então, vou cuidar aqui. Não vou mostrar exatamente o passo a passo da minha maquiagem. Acho que vou mostrar já feito. Enfim, simbora. 5, 4, 3, 2, 1... E esse é o meu look. Simples e arrumada. Adoro. Cá estou eu na Avenida Prudente de Moraes, indo para o show. Cá estou eu com o cabelo amassado. Mas é isso. Hoje é 25 de dezembro de 2023. Segunda-feira. Estava eu no Arena das Dunas, entrando. Enfim, uma estrutura maravilhosa. Muito boa mesmo. Como vocês podem ver, é bem amplo esse local. E de início já tinha muita gente. E com o passar dos minutos, foi se aglomerando muita, muita, muita gente mesmo. E é isso. Fiquem aí com os shows. Fiquem aí com os shows. As caixas da Terra. E os que abriram o show de Padro Fábio foram Valdones e Tanda Medeiros. E eu acho que tinha outro também, mas não me recordo não. Tanda. O comandante da Estadilha da Fumaça e das Boas Vindas da Academia da Força Aérea. O Ninho das Águia. O Ninho das Águias. O Ninho das Águias. O Ninho das Águias. É o que está a depurado. Depurado é autorizado. crossover. É o que é? Uma posso descobrir. Comandantes, na minha volta, estaremos anunciando mais um show de muita qualidade para todos vocês que estão aqui prestigiando o Natal em Natal. Para comemorarmos juntos o aniversário da nossa cidade. E neste momento, a Prefeitura Municipal do Natal! Amém. 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 O vídeo completo da reflexão de Padre Fábio está nos comentários e na caixa de descrição. E tomei um banho de chuva, não deu certo ver Padre Fábio no camarim, mas eu estou muito feliz e muito grata e encerro o vídeo aqui com muita gratidão. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui neste canal. Um beijo e tchau.